Eu estava no trabalho, distraída. Meu chefe chegou por trás, me pegou pela cintura e me deu um beijo no canto da boca. Acabou comigo, saí chorando, desesperada. Foi horrível. Uma vez eu cheguei a ser perseguida mesmo por um cliente, de tal forma que ele me agarrou no meio da rua. Foi a gota d'água para eu desistir daquele trabalho e fugir, literalmente eu fugi, com medo de toda a situação. Eu estou há 13 anos no mercado de trabalho, atuando profissionalmente, e eu já sofri vários assédios. Um deles foi do meu próprio chefe, que se esfregou em mim. Primeiro você se sente impotente, fraca e invadida. Parece que você é um pedaço de carne. No Brasil, um a cada cinco profissionais revela ter sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho. 42% das brasileiras com mais de 16 anos relataram que foram vítimas dessa violência. Uma realidade muitas vezes silenciada pelo medo de denunciar os abusos. A primeira vez que eu sofri assédio sexual no trabalho, eu tinha por volta de 19 anos, e foi por um homem que tinha uns 45. Ele costumava dar em cima, falava sobre o corpo, né? Ah, esse corpinho bonitinho, ah, você malha. Alguns meses depois, estava tendo uma exposição, e eu estava de frente para um quadro. E alguém chegou, foi muito rápido, só chegou e falou assim, ah, que saudade que eu estava de você. Pôs a mão no meu rosto, virou e me beijou. Mas eu fiquei sem reação, tinha muita gente, eu era muito nova, eu tinha muito medo. Eu lembro que me tremei inteira, fui embora chorando com medo. Eu estava na sala, era só eu e o chefe, né, no departamento, e eu fui segurar uma placa de acrílico, que era uma placa para ser um mural mesmo. E ele veio dizer que ia me ajudar, eu estava entre uma parede e a mesa de trabalho. Ele veio se esfregando assim atrás de mim, dizendo que ia me ajudar. Eu empurrei, fiquei extremamente desconfortável com aquilo. Aí ele perguntou se eu estava ficando louca, que não tinha nada a ver, que ele estava vindo me ajudar. Profissionais podem sofrer assédio sexual por chantagem, quando há a exigência de uma conduta sexual em troca de benefícios. E há também o assédio sexual por intimidação, quando a finalidade do agressor é constranger, humilhar ou hostilizar uma pessoa no ambiente de trabalho. Presidente, o que caracteriza assédio sexual no ambiente de trabalho? O assédio, que está tipificado no Código Penal, é sempre no ambiente de trabalho por um superior hierárquico, ou seja, tendente a constranger a vítima, com a ameaça de rescindir o contrato, de não conceder uma promoção. Mas nós temos outros fatos que fogem, digamos, ao tipo legal, como por exemplo, entre colegas de trabalho. Aí não será assédio sexual, mas será um fato assemelhado com as mesmas consequências. O assédio sexual nem sempre ocorre no local de trabalho, mas é necessário que a relação entre a vítima e o agressor seja decorrente do trabalho. Às vezes, a abordagem do agressor é feita durante uma carona, um almoço, uma reunião externa ou até mesmo por mensagens ou comentários nas redes sociais. Hoje, com a tecnologia, com a vigilância constante, como todo mundo tem um celular, tem um meio de prova na mão, as práticas de assédio sexual se tornam cada vez mais invisíveis e de mais difícil prova. Então, nas questões de assédio sexual, nós damos um valor diferenciado à prova testemunhal, ao depoimento da vítima. Em geral, no direito brasileiro, quem alega tem que provar, mas no caso de assédio sexual, o depoimento da vítima tem um valor probante muito mais forte, a palavra da vítima, a denúncia da vítima. E também gravações ambientais, vídeos, e-mails, documentos, presentes, bilhetes, né? Todos os meios de prova existentes hoje são provas qualificadas para as questões de assédio sexual. O primeiro abuso sexual que eu sofri dentro de um ambiente de trabalho, eu tinha 19 anos, começou com pequenos elogios. Na época, eu, muito nova, achava que era normal. Com isso, foram aumentando os elogios, até chegar num momento de ameaça, a sua palavra contra a minha palavra. Anos depois, eu achei que seria diferente, arrumei um trabalho de vendas, onde a maioria do meu público era homens. E daí, partiu um abuso de um cliente. Sempre fazia um chantagem, ah, eu compro de você se você sair, algum almoço, alguma coisa. Até que um cliente, ele me trancou dentro do seu escritório e me agarrou. Eu já ouvi falar até que eu era sensível demais, que não era nada demais o que eu passei, que toda mulher passa por isso. Eu verdadeiramente me senti culpada. Eu comecei a me policiar. As roupas que eu vestia, a forma que eu falava, apesar de acharem normal, eu não achei normal e eu não queria mais escutar aquilo. Me afetou dessa forma, de eu olhar para mim e me sentir culpada. Falar, poxa, eu não devia ter dado risada. Poxa, eu fui indecente. Quando eu deixei chegar a esse ponto, eu tive culpa. Então, verdadeiramente, durante muito tempo, eu me senti culpada. Alessandra, quais são as consequências do assédio sexual para a saúde dos profissionais? A gente tem várias consequências para os profissionais. A gente tem a baixa da produtividade, o aumento do absenteísmo. As pessoas acabam faltando mais ao seu trabalho. Fica um tempo sem por conta dos atestados. A gente tem depressão, ansiedade, um estresse aumentado. A gente pode pensar até em uma síndrome do pânico ao entrar naquele ambiente corporativo. Então, a pessoa, às vezes, nem consegue passar da roleta de entrada do trabalho. Então, esses abusos, eles me geraram traumas. Traumas como mulher. Eu tive muito medo, angústia. Me oprimiram de várias formas. E eu me senti envergonhada de falar assim, nossa, onde que eu errei? Eu lembro que eu chorava. Já tem alguns anos que eu não trabalho mais para empresas para fora, justamente porque isso foi uma forma que me machucou muito. Me trouxe muito medo. São traumas dentro do serviço que levam para a sua vida lá fora, que muitas vezes você não consegue se recuperar. Presidente, caso alguém testemunhe um caso de assédio sexual no ambiente de trabalho, o que essa pessoa deve fazer? Então, se ocorre de uma testemunha presenciar aquele ilícito ou aquele crime, ela deverá se dirigir à autoridade hierárquica no ambiente de trabalho e, se for o caso, prestar o depoimento nas delegacias competentes para as providências, encaminhamento das providências de ordem criminal. Entre 2015 e 2017, várias e tribunais regionais trabalhistas do país receberam 20 mil ações decorrentes de denúncia de assédio sexual no trabalho. Nos últimos dois anos, mais de 130 ações chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho, um aumento de quase 60%. No plano da relação de emprego, qual é a consequência? A rescisão indireta do contrato, a vítima, ela terá direito, portanto, a liberação do fundo de garantia agregado de 40% e mais férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio. Eu, na época, não quis denunciar por medo, por vergonha, mas hoje, com certeza, eu faria diferente. Hoje, eu sou mãe de menina, então, assim, eu não quero, de forma alguma, ver elas passando por algo assim. E eu acho que quando você está unida com outras pessoas que estão vivendo aquilo ou estão presenciando aquilo, você se torna mais forte e talvez tenha até mais provas, né, para poder argumentar sobre o que aconteceu. É interesse de todos prevenir estes ilícitos. Daí a importância de serem publicizados quando ocorrentes. Eu falo, assim, que quem passar por isso, que corra atrás, que prove, que vai atrás da justiça, a justiça, ela está aí para isso, né. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto